Hoje eu vou montar a encomenda de um cliente, onde eu vou fazer um pano de copa com patchwork. Então, o primeiro passo eu faço o molde, esse aqui é o molde da pétala e esse é o molde da folha que eu vou utilizar no desenho. Aí eu venho aqui no papel, onde tem cola dos dois lados e tiro todas as peças onde eu vou estar colando no pano para em seguida colar no pano de prato. Depois que a gente cola, a gente parte para o bordado. É uma etapa um pouco demorada. Aqui eu já fiz o decalque de todas as peças que eu preciso para o desenho. Ainda falta uma partezinha pequena, mas que eu vou tirar só na próxima etapa. Mas as principais já estão aqui, que são as pétalas e as folhas do desenho. A próxima etapa agora eu vou recortar, para depois colar no tecido que vou utilizar para o patchwork. Só para avisar, essa quantidade de peças que eu decalquei e vou recortar, são para duas peças do patchwork. Vou fazer dois panos de copa. Essas são as estampas que eu escolhi para as pétalas. Um poazinho branco e preto, outro preto e branco. Um estampadinho branco e preto e outro preto e branco. Uma estampa um pouco maior clara. E outra estampa, também um pouco maior, escura, fundo escuro. Agora nós vamos fazer a colagem, o lado fosco do papel para cima e o lado brilhante para baixo, no lado avesso do tecido. Nós vamos passar o ferro durante mais ou menos uns 30 segundos, que é para a cola passar para o tecido. Vamos fazer isso com todas as partes do desenho, para depois recortar e colar no trabalho que você está fazendo. Que no caso aqui será o pano de copa. Está coladinho, agora é só esperar esfriar um pouco para recortar. Boa tarde, meninas. Eu estou aqui de novo mostrando o papel que eu te dizer. Ele é um termocolante permanente da Círculo. Tem cola dos dois lados. E eu usei ele como base para os decalques, que depois eu colei no lado avesso do tecido. E agora, já recortei os desenhos e agora eu vou colar nas minhas bases, que são os dois panos de copa. Esse aqui é um pano de copa, que é a base do meu pet work. Eu sempre faço uma moldura com o tricolinho, para ficar bem bonitinho, bem simétrico. Agora eu vou montar o desenho já recortado no papel termocolante. Aqui eu sempre tiro... A gente tem que tirar todo o papel que ainda está aqui com a outra parte da cola. E aí eu vou fazer a montagem em cima da base, que já foi feito o contorno aqui do desenho. Eu fiz com ponto corrente mesmo e linha de crochê. Aqui já está todo o desenho, já tirado os papéis, já prontinho, só para montar e decalcar no tecido. Aqui já está todo o desenho. 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 Agora eu vou fazer a colagem do desenho com muito cuidado, porque o pano branco queima rápido, então a gente não pode ficar muito tempo com o ferro em cima. Isso aqui é para ele colar no pano de copa. Primeiro eu faço rapidinho aqui, só para começar a fazer a colagem. E aí A gente não pode ficar muito tempo. Amém. 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 Aqui o produto já finalizado, um dos panos de copa, eu fiz dois, já já eu mostro outro pra vocês. Esse é o outro pano de copa que eu fiz, também já finalizado. Amém.